Fala minha gente! Pô, eu tô aqui pra dizer que eu vou estrear um programa novo na Mix TV em breve. Cara, é um programa que vai ser muito, mas muito legal mesmo, assim. Tô super na expectativa. Primeiro quero agradecer muito pelo Low Break, viu? Porque, poxa, as melhores coisas da minha vida até o momento aconteceram nesse estúdio, foi muito legal. Só que, meu, mundo anda, a vida é chile, a gente tem que, né, continuar com passos. Eu vou estrear um programa no dia 29, segunda-feira, na Mix TV e eu não vou estar só nem, gente. É verdade. Pode falar o nome, hein? Não, o nome não vou falar, prometo. Só pra falar que o programa vai ter muita coisa legal. Vamos ter alguns quadros. Eu tô tão empolgado, acho que eu não consigo nem, sei lá, definir direito como que é o programa, assim. É, mas o nome pelo menos eu vou falar. Só o nome eu vou falar, sabe? Porque o nome do... Só o nome do programa vai ter chile. Não pode falar bem, né? Pelo comecinho, né? Não. 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 Não.